Com base no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, julgue o item a seguir. A revisão poderá ser requerida pelo sentenciado, pessoalmente ou através de advogado seu procurador, com poderes especiais, sendo falecido, por seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 279. A revisão poderá ser requerida pelo sentenciado, pessoalmente ou através de advogado seu procurador, com poderes especiais, sendo falecido, por seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.